Aí ele tinha uma serpente com uma pedra em cima dela, com a pedra escapuliva, e ficou em cima da serpente. Isso é história do tranco, viu? Ficou em cima da serpente, a serpente não pode sair dali. Aí quando ela viu o homem, o homem chegou perto, e disse, filha de maria que cobra! Aí ela disse, se você tirar daqui, a cobra disse, se você tirar essa pedra de cima de mim, manda eu sair, eu não li como não. Agora se você não tirar, eu li como. Aí o homem fez aquele sacrifício, puxou a pedra de cima da cobra, a cobra saiu. Quando a cobra saiu, uma serpente danada, quando a cobra saiu, disse, olha, eu estou aqui com mais de três dias de fome, para ver você não comer, está doido, eu vou comer você. Está vendo? É mesmo. Ele fez o bem para ela, ele já vai começando a fazer o outro bem para ela. O homem disse, não, mas você não disse que se eu tirasse você, você não ia me comer, está de ser o quê? Ela disse, não, mas do jeito que eu estou, eu tenho que lhe comer, porque não eu vou morrer de fome. O homem disse, mas não faça uma coisa dessa, lá dentro da mata, a história é outra coisa. Aí a serpente disse, vamos fazer um negócio. Aí o homem disse, que negócio era? Ela disse, nós vamos daqui até perto da sua casa. Se nós topar três bichos, três gentes, três animais mesmo, nós vamos perguntar, o bem com que se paga? Se ele disser que o bem se paga com o mal, eu lhe como. Agora, se ele disser, esses três disser que o bem se paga com o bem, eu não lhe como. Aí o homem disse, vamos, bora. Bora, saíram. O homem na frente e a cobra atrás. Aquele rolo lhe como. Quando chegou lá na frente, tinha um boi. Mago, que chega, estava aquele, chega, estava assado de fora. Aí a cobra disse, pergunta aquele dali. Progunta aquele dali. Aí o homem perguntou, boi, o bem se paga com o bem ou o bem se paga com o mal? O boi disse, o bem se paga com o mal. Porque quando eu era novo, trabalhei, mas eu comia, eu bebia, eu trabalhava, mas comia com o meu dono. Olha agora a dona, meu dono botou-me. Sem comer, sem beber, acabado. Aqueles ossos. A cobra disse, lá vai um, vim. Bora. Chegou lá na frente, tinha um cavalo. Um mago que estava, olhava pelo vidro com os dentes. A cobra disse, pergunta aquele dali. Aí ele perguntou, o homem perguntou. Cavalo, o bem se paga com o bem ou o bem se paga com o mal? Aí o cavalo disse, o bem se paga com o mal. A cobra disse, doi, viu? O bem se paga com o mal. Porque o meu dono, eu carregava a carga para ele, eu andava com ele, levava ele para um canto e para outro, mas depois que fiquei velho, sem poder mais carregar, onde ele botou, mano? Esses carracos, sem ter o que comer, sem ter água para beber, e o tanto bem que eu fui a ele, mas ele estava patinando com o mal. A cobra disse, pronto, doi. Só falta um. Só falta um para o senhor. Ou saprumar ou desaprumar. Quando chegava lá na frente, tinha uma raposa em cima do lajeiro, chega, estava aquele badoque. Aí o homem perguntou, raposa, o bem se paga com o bem ou o bem se paga com o mal? A raposa disse, por que você está perguntando isso? Aí ele disse, porque eu tirei o fio bem para essa serpente aqui, e ela quer me comer. Aí ela estava enganchada lá em uma pedra, lá dentro da mata, não sei o que, e lá vai. E aí ela quer me comer. Aí ela está para lá. A raposa disse, olha, eu não sei como foi que ela estava. Ela estava lá enganchada uma pedra para cima, eu tirei e ela agora quer me comer. A raposa disse, eu não sei não. Vamos voltar e vamos reparar. Vamos lá de onde ela estava, para nós fazer o serviço que ela estava, para eu ver como é. porque eu não sei responder assim. Aí voltaram para a mata de novo, para onde estava a cobra. Os três, a cobra, a serpente e a raposa. Quando chegou cá, aí a raposa disse, ah, de onde foi que você estava? A serpente disse, você estava aqui, deite. Aí a cobra, a deitada dele, ficou deitada, disse, pega aqui mais eu, pega aqui a pedra, que ela estava em cima. Aí pegaram e botaram em cima da serpente. A raposa, o promotor disse, foi assim que você estava? A serpente disse, foi, tira ligeira. Ela disse, fique aí. Você fica aí. Que você quer pagar o bem daí, não tem um mal. Aí deixou a serpente lá. E voltaram. Quando chegou no comer, o homem disse, como é que eu vou pagar a raposa? Aí a raposa disse, você tem galinha? Reparei. Você tem galinha? Ele disse, tem umas galinhazinhas lá, uns pinquinhos lá. Eles botam uns três ou quatro pinquinhos dentro do saco, botam nas costas e tragam para aqui, que eu vou ficar aqui no lajeiro. Aí o homem voltou. Quando chegou em casa aqui, contou a mulher dele, a mulher dessa mulher, bruta da boba, disse, mas eu queria a galinha para não sei o que, para não sei o que, para não sei o que. O homem disse, o homem só é três pinquinhos. A mulher disse, sabe o que eu vou pegar? Tinha uma cachorrinha assim, brabo, só uma gota serena. Aí a mulher pegou a cachorrinha e botou dentro do saco, e amarrou, disse, toma, leva, e despeja lá, dá lá para a tua estimada lá. Aí o homem pegou, botou na escota e levou. Quando chegou lá, a raposa, chegou lá onde estava a raposa, a raposa disse, despeja aqui, despeja aqui, despeja aqui em cima do lajeiro. Aí o homem cortou a corda, pegou no fundo do saco e soltou. Quando soltou, o cachorro viu a raposa, aí ó, e tubibou atrás da raposa, e a raposa saiu com a gota serena, e é por isso que hoje, quando ela mia, ela sempre diz, podem escutar o miado da raposa, que ela diz, o bem só se paga com o mal.